Guau, Guau! Papá! Ok, eu vou para o mercado. Sim. Ok, aqui é dinheiro de chitique e já saiu. Sim, papá. Aqui está bom, hein? Ok. Eu vou para comprar algumas beiras e carne de porco. Sim, papá. E eu não compro com o taprito. Porco. Porque porco, mano, anima. Sim, papá. Essa pessoa que não come porco, ou esses muçulmanos, porque o primeiro porco que cozinhou não sabia cozinhar. Sim, papá. Uh! Onde está o dinheiro, mano? Ok, faz girar. Não, papá. Exato. Acabou-te já. Esse puto até agora está fazendo xixi na cama. Meu dinheiro há de pagar. Estou avisando. Ele está brincando comigo. Não está confundindo e pensando em seu familiar dele. Andando e levando meu dinheiro, não pagar. Está mentira de me pagar bem. Estou avisando. Opa. Hoje, malo. Papá. Pode ir mais? Consegui. Ok. Consegui, papá. Vamos lá. Vai pedir pipira aí. Pipira. Ah, quer pipira com a boa, né? Sim. Exato. Vai, vai, vai pedir. Vai pedir. Ô Japão, aqui. Que é para minha música aqui, ele só me prenda. Meu dinheiro há de pagar bem. Ou eu sou Kalene, não sou. Vou de tratar hoje. Que coisa bizarra. Oh, tá? Ok, le vamos cá a música, minum. Siiobры. Seca! Exato! 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 Hahahaha exato! Exato, meu nome è! Homebra. Gostik! Ro amamuch! Wake день. Pero nós não temos comoí. Ah, que é isso? Não, isso não é muito legal. Vou tratar de se fazer como se tivesse a dar comprimido. Arran! Andando a enganar, amigo, tem que procurar outra pessoa para enganar. Leva dinheiro e não paga! Está mentindo! Meu dinheiro vai pagar. Vai pagar... Descente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acice-se! Espera! некannen! O que Vous? Cortez-le emmerha! Cortez-le emmerha! Não, 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 não. O que está acontecendo? Você tem o dor de dente. Você tem o dor de dente de lá. Não é que nem o comer aqui. Não tem o dor de dente. Quando você tem o dor de dente? Dois semanas. Mas duas semanas é assim. É isso aí. Duas semanas assim? Agora está indo no hospital e que que é né? Foi? Agora não está me respondendo porque não consegue falar? Nem o que tem, nem como ela não consegue mais. Tá bom. Ok, vim levar o meu dinheiro, só chegar e apanhar. Fazer o que? Ok, por senso. Obrigada tia, por favor. Papa, já foi aquela tia? Já foi? Mano, não brinca comigo. Coloca a música aí. Uma pessoa sempre tem que ter saída. Eu sou como boca, mano. O nariz quando fala de respirar, boca tira. Deixa o bicho, mano. Mas nem perguntei que dia vai me dar? Ah! Como? Olha! E compra mais outra cena? O papá dá dinheiro! Vai comprar mais uma caixa? Exatamente! Essa moça não é só ver bem. Não pode, papá. Vou comprar. Ok, ok. Ok, ok. Papá! Aquela tia de digo está firmada! Ah, mano! Dizem que a moça de amarra, rapaz mio! Aquela tia está firmada! Dona Galena, depois como fala? Aquela tia... Puxa! Não cabe então! Ok? Exato! Agora eu fui embora, nem sequer perguntei a de me pagar que dia. Pelo menos prometer um dia. Depois me darei pouco a pouco. Não é assim? Imagina, agora não pode falar pelo que está em corte. Como pode ter a ver? Olha como está a situação dele. Olha como ele está aqui. Olha como ele está aqui. O que se passa? Esse dente dele não era? Não estava inchado o lado direito? Agora já está inchado o lado esquerdo? É de espírito. E? Espírito? Isso é verdade. Qual espírito? O Fulho costuma ir desse lado, esse rapaz é eu. Afinal de contas, você fala se eu não quero pagar o meu dinheiro. Você me conhece? Você? Quero te avisar. E eu sou Kalene. Quando eu me espalho, ninguém está ouvindo o vizinho responder. E não é? Você é de me dar o meu dinheiro. Ou eu vou te mostrar minhas coisas. É melhor me dar o meu dinheiro. Não conta para ele. Vai pagar. Afinal de contas, você está bem? Andando com brilho e manda aqui. Você sabe? Sua mulher era boa pessoa. Fazia dívida. Fazia, vai pagar. Avadião. Não conta para mimills. Assim vai sair do meu dinheiro. Tchaka! Minhas mulheres para descansar! Vou te derrachar! Uh. MinhasCON. sombra! Abre os senhores caros de droga! Esse jume tá falando de filho! Ei! 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 Você não pode dever confiar em eu falar com a sua mulher e começar a chorar! Não goste! Pagare minha dívida! Mostre, tô falando da minha mulher, esse aqui é meu filho, tá perdendo sua cabeça! Vai te dar uma cabeçada! Toda ideia, rapaz! Cidado, você te acorda, meni! Te acorda! Mas você, anda de velho pessoa, nasce criança com cabeça grande, confiar e dar cabeçada! Dona! Dona! Vou te dar cabeçada, tia! Feitiçaria o quê? Essa sua cabeça foi feitiçada, você!